Bem-vindos ao canal! Neste vídeo, vou te mostrar como fazer um texto com luz de neon. Você pode colocar a cor que quiser no texto. Durante o vídeo você terá todas as explicações em detalhes, com voz e com texto. Antes de prosseguirmos, te peço que deixe o like, se inscreva no canal, e compartilhe com os amigos. Então, vamos lá! Abra o aplicativo PixArt no seu celular. Aqui na tela inicial do app, toque aqui. E aqui nessa tela, desça até a categoria Desenho. E então, vá em Escolher Tela. Aqui selecione a última opção, chamada Personalizar. E crie uma imagem com o tamanho que você desejar. Na hora de escolher o tamanho, leve em consideração que seu texto precisa caber dentro dessa imagem que iremos criar. No exemplo deste vídeo, eu usarei uma palavra pequena, por isso escolhi o tamanho 900 por 300 pixels. Daí é só tocar aqui para criar a imagem. Aqui nessa tela, você irá tocar neste botãozinho, e assim conseguirá ver todas as camadas. Aqui você irá tocar neste outro botãozinho, e irá escolher a cor preta. Queremos que essa imagem tenha um fundo preto. Daí, é só tocar aqui em cima. Depois aqui em, editar imagem. Agora é hora de criarmos duas imagens com textos iguais. Porém, um texto será na cor branca. E o outro texto, será na cor em que deseja fazer o efeito neon. No caso deste vídeo, o meu texto neon, tem a cor azul claro. Então, vamos começar criando a imagem com o texto branco. Vá na ferramenta texto. E escreva o seu texto. Eu costumo pular duas linhas, pois atualmente o app PixArt tem apresentado erro no texto em algumas fontes, e fazendo isso, pulando as linhas, já resolve o problema. Aqui você irá escolher qual será a fonte do seu texto. Eu te aconselho a escolher alguma fonte com os traços bem fininhos para ficar melhor. No caso deste vídeo, eu usei a fonte chamada, Vassersans. Agora que já escolheu sua fonte, use dois dedos para redimensionar o texto. Preencha quase toda a imagem com o seu texto. Toque aqui para aplicar o texto. E aqui você irá tocar neste botãozinho para salvar essa imagem na sua galeria. Após salvar a imagem, queremos que a imagem fique toda preta novamente. Para isso, é só tocar aqui e você irá desfazer o texto. Certo, agora você irá criar a outra imagem com o texto, mas dessa vez, será o texto com a cor do efeito neon. Vá na ferramenta texto novamente. Repita exatamente o mesmo texto. Use dois dedos para redimensionar o texto, e preencha quase toda a imagem com o texto. E aqui você irá manter a mesma fonte, mas irá tocar aqui em cor, para alterar a cor do texto. Como eu já disse, no caso deste vídeo, meu neon, será azul. Quando terminar toque aqui para aplicar o texto. E aqui toque neste botãozinho de novo, para salvar esta imagem na sua galeria. Depois volte para a tela inicial do aplicativo PixArt. Agora vamos começar para montar a nossa imagem final. Escolha alguma foto em que deseja colocar o, seu texto neon. Você pode colocar o texto neon em cima de alguma foto sua, que esteja na galeria do seu celular, ou então você pode escolher alguma outra imagem livre no próprio app PixArt. Eu irei escolher alguma imagem que o PixArt disponibiliza no próprio app. Aqui em, imagem livre, toque na opção, ver tudo. E aqui nessa tela, você usará a ferramenta de busca, para encontrar a imagem que deseja. Eu achei essa imagem muito grande, por isso vou simplificá-la, e cortar algumas partes. Para recortar a sua imagem, vá em, ferramentas. Depois em, recortar. Selecione qual parte da imagem deseja usar. E toque aqui em cima para confirmar. Agora vamos colocar nosso texto neon na imagem. Vá em, adicionar foto. Escolha a imagem com o texto colorido que você criou anteriormente. Posicione o seu texto. Depois, aqui na parte de baixo, vá em, efeitos. Selecione a categoria, desfoque. E toque duas vezes em cima do efeito, desfoque. Coloque o valor de, desfoque, em 20 aproximadamente. Depois vá em, mesclar. E mude o modo de mesclagem, para a opção, tela. Depois vá em, ajustar. E coloque do valor de, brilho, no máximo. E altere também os valores em, contraste, e sombra, para deixar o seu texto com a luz mais forte, e mais vibrante. E agora, para deixar o seu texto ainda mais forte e vibrante, você irá duplicá-lo, tocando neste botãozinho aqui em cima. Depois toque em, duplicar. E posicione o texto, perfeitamente em cima do outro texto. Depois vá em, efeitos, novamente. E aplique novamente um pouco mais de, desfoque. Coloque o valor de opacidade, em 50. Depois toque aqui em cima para aplicar todas as alterações. Agora vamos adicionar a imagem com o texto branco. Vá em, adicionar foto, novamente. Selecione o texto em branco. Vá em, mesclar. E mude para a opção, tela. Use dois dedos para redimensionar o texto, e posicioná-lo perfeitamente em cima do outro texto. Quando terminar, toque aqui para aplicar as alterações. E agora para finalizar nossa edição, vá em, efeitos. Selecione a categoria, FX. E escolha algum dos efeitos para colocar na sua foto. Vá de acordo com o seu gosto, e do resultado final que deseja para a sua imagem. Existem muitas opções de efeitos gratuitos. No caso dessa imagem, eu achei que ficou legal o efeito chamado, BRL2. E pra salvar sua arte, toque aqui. Então é isso, se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal para acompanhar os tutoriais aqui do canal. E seja bem-vindo. Obrigado. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.